Esse é ele, é Leonel Messi chegando de volta ao PSG, se representando aí ao seu clube hoje, portanto, o Leonel Messi de volta das férias, das folgas que foram acompanhadas de muita festividade e descanso após a conquista do tricampeonato argentino na Copa do Mundo, né Samuel Centra? Pois é, tá com a moral toda, tá lá em cima, né? Leonel Messi, merecedor, jogador muito dedicado e pelo que fez pelo esporte, coroado aí com o título na Copa do Mundo. Vamos acompanhar aqui a matéria sobre o grande retorno de Leonel Messi. Leonel Messi está de volta aos treinos no Paris Saint-Germain. O argentino, que ganhou duas semanas de folga após a conquista da Copa do Mundo, foi saudado com muitos aplausos pelos companheiros de time. Messi também recebeu um troféu em homenagem ao título mundial. O camisa 30 do time francês foi o grande astro da conquista da seleção argentina no Catar. O craque marcou sete gols, deu três assistências e foi eleito o melhor jogador da competição. Estou de volta depois de ter tido alguns dias para descansar e não fazer nada. Agora, vou treinar e me preparar para quando o treinador precisar de mim. Comece à disposição, o PSG volta a campo na próxima sexta-feira, diante do Chateau, em duelo eliminatório pela Copa da França. O argentino é o terceiro maior artilheiro do time parisiense na temporada, com 12 gols marcados. O camisa 30 fica atrás apenas de Neymar e Mbappé. Show de bola demais, hein, Samuel Sintra? Esse é o cara. Está aí de volta, vai jogar muita bola, hein? Com certeza. Feliz da vida com o campeonato mundial. Se mantiver, e acredito que ele vai manter a característica, a conduta pessoal como atleta, vai estar disputando a próxima Copa, sem dúvida, Leonel Messi. Com certeza, façamos votos para que sim.